Rádio Cidade do Mar Festa dos Tabuleiros As mãos que fazem a festa Ruas populares Portas Janelas organizadas Então nós estamos hoje na rua Aurara de Macedo Num quintal desta rua Quem passa pela rua nem se apercebe O que está por detrás destas habitações E destes muros Por acaso Lembro-me de por causa de uma festa Estar também num quintal destes Mas há alguns anos Fomos recebidos pela Joana Jacó Que penso que é a proprietária da casa E que é o contacto que a comissão nos deu Para esta rua Mas começa aqui pela minha parceira do lado Aliás como já dá para reparar Estamos no quintal Fomos recebidos com uns doces e uns salgadinhos E uma cerveja que ainda não bebemos Mas também tem limão Pois temos e gosto Eu sou mãe da Joana Para já O que posso dizer Colaboro sempre Tenho colaborado sempre No máximo E espero que todos os outros façam o mesmo Quem está a trabalhar Trabalha com gosto Vai devagarinho Mas no final A rua vai ficar bonita Vai ficar bonita e tudo pronto A horas Vai Nem que seja no último segundo Como já ouvi comentar Trabalhamos durante toda a noite Vai-se trabalhando Com comos e bebemos Durante a noite inteira Pelo menos foi assim Na última festa Durante toda a noite Houve comida E trabalho Pois porque tem que ser alimentando o corpo Para o esforço Então Mas este ano A rua toda é enfeitada Toda De cima a baixo Sim O que já não acontecia Há uns anos Há uns anos Não era não sei quantos Mas Separadas Era sempre A Aurora de Macedo Parte de cima A Aurora de Macedo Parte de baixo Agora é só A Aurora de Macedo É só a Aurora de Macedo O que é bom É Eu acho que sim Mais força de trabalho E além disso Se calhar mais trabalho É mais trabalho Porque é muito mais Tem muito mais metros Para enfeitar Mas é a rua A Aurora de Macedo Não há separação Nem de baixo Nem de cima A separação Só mesmo ali Infanteria 15 Mas não é Mas isso não se pode iluminar Não faz mal Então E do que é que se pode dizer De como é que vai ficar Há um tema Não sei se há segredos Se pode revelar alguma coisa É o jardim Pronto Vai ser a nível Todo De flores 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 Sim Os segredos Depois aparecem Nessas flores Nessas Nessas noite Quando se monta Estão aqui pouquinhos Mas são mais Porque é dia de semana Há muita gente Que sai às 7 De modo que Era impossível Conseguirem estar cá Há gente Nesta rua Que tem filhos Com certeza Hoje eles têm Atividades Inclusivamente O da Joana Também teve Mas como é maiorzinho Já vai sozinho Mas há outros Mas há outros que não Que são mais pequenos E os pais Vão pô-los Também é por isso Porque há gente Que eu sei Que estão a fazer Flores E não estão aqui E vão ficando por casa Não é? Vão entregando Vão, vão Entregando E a sua casa É oficina Conjunta Eu vou perguntar Aqui à Joana Vou levar um banco Isto parece-me Também estamos a acabar As reportagens Vamos Este banquinho É Para já É ergonómico É mesmo muito Para além de bonito É muito confortável As perninhas Exatamente Então Joana Quantas flores? Quem é que fez o projeto? Fomos todos A gente Mais ou menos Fizemos o mesmo Que fizemos há 4 anos Que é Eu acho E quando o Paulo me ligou Que disse sempre o mesmo Que é Gente, qualquer coisa Há de fazer Porque Muito ou pouco Muito ou pouco Pois Porque acho que é uma Até quase como Uma obrigação nossa Já que é uma festa Nem que fosse pôr uma flor Em cada porta Ou em cada janela Que é esse o espírito O espírito é esse Ninguém pode estar aqui A querer competir Por ser a E se conseguimos fazer mais Melhor Fazemos mais Se não conseguimos fazer tanto Não é por aí Que nos vamos chatear Nem ficar tristes Acho eu Nós temos feito isto Já nas outras festas E até tem resultado E acaba por ficar bonita Dentro das nossas possibilidades Também E tanto que resultou Que agora é a rua toda Pois Acabamos Tanto de um lado da rua Como do outro lado da rua Há pouca gente Assim Juntamos-nos todos E pronto E acabamos por Foi básica Mais ou menos isto Porque não é fácil Numa rua com pouca gente E todos nós E que é grande É Comprida Todos nós trabalhamos Todos É difícil haver uma pessoa Que consegue fazer tudo Eu fiquei lá com o nome Mas é o que eu digo Eu não mando nada Eu não sou responsável De nada É mais porque É preciso ter lá um nome E eu isso acho bem Obviamente Porque há papel Esse género de coisas Mas depois As coisas foram combinadas Foram combinadas Com todos Que a gente conseguiu reunir E fizemos um projetozinho E pronto E estamos a tentar Então o que a gente pode adiantar Sem revoar os segredos É o jardim Terá muitas flores De diferentes cores e formas Não é? Sim Várias espécies Exatamente Há teto Há passadeira Há teto Há teto Vamos tentar fazer É uma grande trabalheira É É uma trabalheira É Mas vamos tentar É que pronto Eu estou a ouvir aqui Quatro Quatro pessoas Vai ter um teto Espero que isto Tem mês e meio Que possa multiplicar por dez Nós há quatro anos Acabámos por fazer Pronto Não foi um teto Aquele fechadinho 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 Obviamente não somos Há quatro anos Não fomos capazes De fazer De fazer isso Mas conseguimos fazer Pronto Conseguimos pôr coisas No teto Coisas Nós nem estávamos a pensar Que conseguiríamos Acabámos por conseguir Portanto O que é Foi A gente fez É mês e meio Diz o Paulo Foi Mais ou menos Agora depois da festa Tem tempo para pensar Numa flor gigante Que tapa logo assim É mais ou menos Essa a ideia É mais ou menos É O que a gente vai fazer É mais ou menos isso Pronto Também dá trabalho Leva tempo Mas Mas isto como é tão grande Tem de ser assim Uma coisa que Que encha Que enche E que enche O olho e que enche O espaço Exatamente O espaço da rua E o olho de quem visita É que quando vejo as pessoas A colocar aquelas pelinhas De papel torcido No parácio Para fazer os vestões Aqueles cordões E tal E muita coisa Como é que esta gente Se aventura Mas O que é certo É que fazem Pois pois Esses cordões são Pois Esses dão mesmo Muito trabalho Imagina Eu lembro sim É das poucas coisas Como lembro Em pequenina Da festa dos tabuleiros É exatamente Estar aqui Na casa da minha avó Que era aqui Na rua de São João E de elas estarem Vagamente Lembro disso De um caixote grande Grande Eu era pequenita Portanto o caixote Era normal Mas eu tinha a sensação Que o caixote era grande E que elas torciam E eu mando-me lá para dentro Muito bem Não sei Era para uma festa De certeza Dos tabuleiros Não tenho mais ideia nenhuma Então e aqui do meu lado Seu nome por favor Patrícia Também trabalha Não é? Trabalho Nós já tínhamos chegado Quando a gente chegou cá É verdade Também trabalho Dediga algum tempo A esta festa Aliás Antes de morar aqui Porque eu moro aqui Há muito pouco tempo Já na festa passada Colaborei O mais possível Da disponibilidade que tinha Porque eu morava Na Avenida Doutor Quando ia de Madureira E a única responsabilidade Que temos ali É pôr as colchas Nas varandas E portanto Achei por bem Uma vez que tenho Pronto Uma relação de amizade Com algumas pessoas Aqui da rua E uma relação Mais a sério Com outra Agora mudei para aqui Portanto assumo perfeitamente Esta responsabilidade É uma coisa muito gira Muito engraçada Gosto imenso É um trabalho gigantesco E o resultado final É muito comovente A sensação que me recordo Do ano passado Da festa passada Há quatro anos Foi exatamente Quando a rua abriu E de repente Estávamos todos aqui No princípio da rua O olhar para o fim da rua É comovente É ver o resultado final Do esforço Da colaboração Do convívio As pessoas às vezes Esquecem de falar nisso Mas nós passamos Um ano inteiro Ou três anos Neste caso Que as pessoas dizem Bom dia, boa tarde Como está E depois chegamos aqui A este momento E é quase catártico Este convívio Entre as pessoas Em que nos começamos A conhecer melhor Em que nos divertimos imenso Eu lembro-me da diversão E estarmos sempre a rir E o convívio É uma coisa muito importante Até porque haverá um momento De montar depois As coisas Exatamente Porque agora está tudo encaixado Exatamente Agora está tudo Este quintalinho Vai mesmo virar A oficina de trabalho Vai com certeza Aliás este O outro lado E todos os disponíveis E vai ser um corre-corre Como foi há quatro anos E é como digo O resultado final É de facto comovente E é Para mim É a festa maior de tomar Pois como é evidente Lembro-me dela de miúda E é realmente Uma coisa muito bonita Mas este ano Eu consegui o apoio De uma pequeníssima associação Que são três pessoas Na verdade Mas é uma associação E que eles Disseram que sim Que colaboravam Que nos ajudavam A fazer flores E têm no feito É a associação A oficina da abelha Uma coisa recém criada Também Tem um aninho Não tem Essa associação Por aí Sim É que foi hoje no Facebook Sim Sim E pronto São basicamente três pessoas A associação tem mais gente Mas aqueles que vão colaborar E que nos estão a ajudar São pouquinhos Mas é como digo Para uma rua tão larga Tão grande Tão comprida E porque este ano Também juntámos a parte de cima Qualquer ajuda É muitíssimo bem-vinda E portanto Acho que Acho que o resultado Vai ser muito bonito Acho que a rua Vai ficar muito bonita Aliás pela amostra Como eu dizia há pouco Porque já tenho algumas pessoas Montadas de várias cores E só ali No chão de uma sala Ver aquele bocadinho Que é um bocadinho Eu acho que vai ficar muito bonito Já dá para perceber Como é que a rua Já dá para perceber Que o efeito final Vai ser muito 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 Joana Quantos metros de rua E quantos postos Estávamos a falar Que há quatro anos Surpreendeu Com a quantidade de postos É Quando começámos a contá-lo Era Só a parte de baixo Era uns 80 Era um ente Eu sei que era Quase 80 82 ou 79 Era assim uma coisa Mais uns de cima Mais uns de cima Que são quase o tanto É quase São 50 Mais ou mais Só tem que ser mais É verdade É mais Esta menina é a representante Da parte de cima Não é? É a única que vem aqui É a representante Aqui Nesta nossa conversa Pois Nesta casinha Que as pessoas não interpretem Que Não é? Então Mas Apesar de jovem Estão participando Nas outras ornamentações Como é que tem sido? É a organizadora Da Aurora Macete de cima O ano passado Pronto A festa passada Toda a gente diz O ano passado É de quatro em quatro Mas parece que a festa Está sempre muito presente Não é? E lembro-me desde pequenina Sempre participar Acho que desde que eu sou pequena Só um ano é que nós não enfeitámos lá em cima Não lembro se vocês aqui em baixo se enfeitaram Só um ano é que nós não enfeitámos E lembro-me que ficámos todos muito tristes E então o ano passado eu disse Pronto A festa passada eu disse Não, mas desta vez eu vou Vou ser eu Já que ninguém quer ser Vou assumir esse cargo E pronto Com esforço Muito esforço Porque éramos muito poucos também Conseguimos fazer uma rua Que acho que ficou muito bonita E pronto Este ano É porque esta vertente da festa Precisa dos mais novos Sim A semente está a ser lançada É Mas eu tenho que nos miúdos Recordo-me só Não sei se lhe perguntei o seu nome Lourdes Então Lourdes Tem noção de que Está mesmo nas vossas mãos Não é? Sim, é verdade Nós A festa passada O ano passado A festa passada Exato, sim Quando montámos a rua Chamei todos os meus amigos Acho que foi quase montada Só por pessoas jovens Acho eu quase Na grande parte Porque como também São muitas pessoas mais velhas Na rua A rua é montada A noite toda Então fomos muito jovens A montar E mesmo a ajudar os meus amigos Estou sempre a dar papel E chamamos pessoas lá para casa Para ajudarem Mas sim Acho que está no nosso No nosso caminho De sermos nós Mas pronto Somos muito poucos Cá embaixo jovens Acho que E estávamos a falar Que pelo menos esta rua Vai ter trabalho de pessoas Que nem são da cidade Nem do concelho Não é? Sim Também Porque apela-se aos amigos Exatamente Os amigos E gostam imenso Nós há quatro anos Fizemos uma coisa Que resultou muito bem Eu acho que melhor É fazermos este ano também Que é Começámos por fazer Um jantar convívio Uma petiscada aqui Tivemos os grelhadores Todos na rua E começámos por comer Porque quem não Temos para ter energias E este ano também Diz a sua mãe E este ano fazemos a mesma coisa E andamos Estamos comendo E tal Claro que Depois já era um bocadinho tarde Quando começámos E por exemplo Nessa altura também Convidámos os amigos todos Porque as pessoas Acham muito É muito engraçado Porque só quem Quem está Dentro das coisas É que percebe um bocadinho O speed É muito giro Mesmo para as pessoas Para as pessoas de fora Que não são das ruas Que gostaram imenso É mesmo como os miúdos Andaram Só por ser até às seis da manhã Não é? Estavam na rua A brincar É muito normal Tem como se para criar aqui Fazemos mais cedo Mais cedo Duas ou três vezes E as flores Porque era durante a noite Isto às três Muito ocupados Com as nossas vidinhas É uma grande mais-valia Para todos nós E é isso que depois ajuda Naqueles momentos de stress De ver A hora a chegar Para ir à rua Ainda não estar pronta Entram os nervos E se calhar E o espírito É Ajuda 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 pelo menos Com entusiasmo Porque nós sentimos Que estamos Que é uma equipa Que é Ok, não estou sozinha nisto Não estamos sozinhas nisto Houve pessoas a colaborar Há pessoas a colaborar Portanto isto vai acontecer Inevitavelmente acontece Estava a contar E eu acho que é giro Trazer isso à conversa Porque há um Quem receio Que há quatro anos Estava a mesma rua Para ser inaugurada E vocês Ainda foram fazer flores Para tapar Um canto que tinha escapado É verdade Porque depois Achamos sempre Ou pelo menos A ideia com que fico É que Não, isto fica mais bonito assim Vamos encher mais um bocadinho E portanto Até ao segundo final E porque é literalmente Ao segundo final Portanto As pessoas já A abrirem a rua No topo E a meio E no final da rua Ainda estamos a compor Mais um bocadinho Para ficar ainda mais bonito E acho que vale a pena Acho que vale a pena E ter olhos assim De quem Não é só por nós Isto acaba por ser Um bocadinho pessoal Mas é por um grupo enorme De pessoas E é pela cidade inteira Acho eu E acho que É o sentimento geral É de missão cumprida E de É tão comovente E é tão bonito E é Vale a pena Perante essas palavras Tenho que lhe perguntar Porque há muito Quem nos tenha dito isso Um dia As ruas ornamentadas acabam Acabam? Não Não Porquê? Acho que não Ai não Não Olha Está aqui a Lourdes Que é Tem idade para ser minha Exatamente É jovem Tem idade para ser minha filha Tem inclusivamente a idade do meu filho O meu filho já levou tabuleiro Este ano vai levar pela segunda vez E eu acho que é uma tradição Que não vai morrer nunca Porque Mesmo que seja devagarinho Mas nas ruas Trabalhar para as ruas Sim Acho que sim É uma missão muito grande É Mas eu acho que as pessoas Não vão desistir nunca disto Isto é Isto é Faz parte da identidade dos tomarense E atenção que eu nem sequer sou tomarense Eu estou cá Por empréstimo Há já uns anos valentes Mas na verdade Não sou de cá E assumi isto Porque estou cá Portanto se estou Vamos colaborar E eu acho que O meu filho também está agora em Lisboa E a vida dele passará por lá E ele não deixa de querer participar E não deixa Não ficou descansado Enquanto não arranjou um par Para levar um tabuleiro E portanto Neste momento A função dele Será levar um tabuleiro no cortejo Mas não tenho dúvidas Que quando for mais velho A missão dele Será Organizar-se E organizar um grupo E decorar uma rua Ou tentar colaborar Com alguma rua Que precise de ajuda E eu acho que isto Não vai morrer nunca Nunca Porque é uma festa muito bonita Também não? Acho que não Acho que há Há jovens que vão continuar A tradição Há de certeza absoluta Porque é uma festa Tão bonita Conhecida já Portugal inteiro Conhece a festa E os jovens Não vão deixar morrer De certeza absoluta Nem o cortejo Nem as ruas Bom, pelo menos aqui Nesta rua E neste grupo É difícil Passar a mensagem Que na maior parte Das ruas Nos têm passado Isto um dia acaba Trabalho é tanto Esforço é tanto E como Eu também não tenho Essa opinião Mas então A Lourdes É prova disso Não é? Pois E acho que é mesmo Aquela coisa Que eu para mim É óbvio E se aqui continuar A ficar Que seja o que for Que faça Quero como dizer Nem que se ponha Uma flor Em cada janela Faz-se de certeza Qualquer coisa Acho que é uma responsabilidade Nossa Não tem Uma coisa Que a gente deve fazer Mas consegue fazer mais A gente faz mais Com todo o gosto Não consegue fazer Tanto não faz tanto Mas acho que é uma coisa Que acho eu Que não Eu por mim Não vai morrer De certeza Porque acho que Que é uma coisa Tão bonita Em que seja Olha vamos Efeitar só as nossas janelas Olha uma janela Numa roada E pronto É o que há Mas acho que Não me parece Que vai morrer Porque acho que Como nós gostamos É isso que nós Passamos aos nossos filhos E às pessoas mais novas Que há uma idade Que não compreendem tão bem Mas depois Acabam E se vai desficar Paulo para terminar Estavas aí a sorrir Agora podias chegar Aqui ao pé de mim Só para Porque Então ele deve ter Muitas queixas Bem agora é mais O cuidado com o papel Não é Talvez eu vá E assim mais Mais aqui assim Porque ele é grande Então Ele é grande Eu tenho que me levantar Sentada Não se notava tanto Mas pronto O que é que Neste momento A preocupação É se há o papel Se não falta A preocupação Mas estas queixas Isto um dia acaba Nunca mais me meto nisto Não Não? Não Eu acho que Se tivesse que acabar Já tinha acabado Porque é assim Se calhar Um dos anos Mais difíceis Que houve Em termos de ruas Se calhar Foi Por volta de 2011 Porque é assim Quando houve ali Uma transição De uma geração Mais velha Mais idosa Temos que comentar disso Nós fazemos isto Desde que a rádio existe Portanto há 30 anos Sim Com as escolas Com as instituições Fazer esse trabalho Não vamos deixar morrer E a prova Que não deixamos morrer É que O número de ruas Não tem diminuído Ou manteve-se Ou aumentou E o exemplo É a parte nova Da cidade Que vem a crescer E conseguimos manter Há duas festas A festa passada E esta festa Mais uma vez Vamos ter Todo o centro histórico Ornamentado Ornamentado Inclusive Já nós estamos a contar Que este ano Já só há Uma aurora de Macedo E não duas Como anteriormente Já só há Umas joaquinhas Assim E não três Como anteriormente Portanto A diminuir Não está Se calhar Se fizéssemos Essa divisão Não está a diminuir O entusiasmo Das pessoas Mantém-se Vocês sabem Porque andam também Nas ruas Que as pessoas Ali mais perto Da festa Já começam a dizer Epá já vai acabar E o que é que eu agora Vou deixar de ter aqui É engraçado Ter às vezes Essa atividade Principalmente As senhoras Assim já com alguma idade Que vivem sozinhas Que é a opação delas E dizer assim Epá acaba Porquê que não há Já a festa a seguir Porque eu agora Não sei o que é que vou fazer Não tenho Por isso eu acho que Não está em causa a festa Enquanto os tomarenses Enquanto as pessoas Do conselho quiserem Não está em causa E quando não quiserem Não está em causa Na mesma Não está em causa também O Paulo nem quer ouvir Falar nisso Bom É assim que fechamos Com esta mensagem Que contraria de facto Muitas das mensagens Que temos recolhido E é interessante Porque há aqui Estão aqui pelo menos Três gerações Não é? E portanto Nenhuma das gerações Disse que a festa Nesta vertente Iria terminar Nem mesmo no cortejo Pelo menos na Aurora de Macedo Este ano Unificada Porque é apenas A rua Aurora de Macedo Há várias gerações A trabalhar E como se percebe Pelo menos a mais nova A Lourdes Está disposta Este ano E daqui a quatro anos A encabeçar Esta missão Já tem o bichinho Já germinou Essa semente Não é? A Lourdes